LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz e eu gostava Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo Eu também tiro dos teus melhores anéis Você se esquece da porra da minha vida Você me vire e depois você atinge E nem me muda se eu balei, imagina o coração É pequeno, já você tem algo Vem sentar com o pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se voa lá de voz, tu continua sentado Sentado, 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 tu continua sentado É o Corolla, é o Corolla É o Corolla Ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma Galopa, 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 galopa Depois senta aí, rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa Depois senta aí E seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas tem que ir um chá O que que tu fez? Foi uma cumba, ofentício Tu representou, sentou no pabandito Tem mel na sereca, tu deu uma sentada Agora virou contatiça, querido Não tá salvadona, tu sabe que paga de sol Você tá vindo, eu escuro, ela chama, te ama, parada Ela vende, me foge, pra lá Tem um vassoca, vai ser Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sonhado Te deixa se fala Eu tenho certeza que você não fica sem nossa Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi A gente brinca, mexeu A rosa, vem cama Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi A gente brinca, mexeu Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego LK, da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço Mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda a sua votinha Descabando Eu te acho muito lindo Então tu faz isso comigo Eu tenho mentira dos teus melhores Adeus Você se esquece A porra da minha vida Você me vire Depois você atinge Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Tu vai tomar Muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala Tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza Que significa sem graça Vem me sué Vem me roda Vai bater a cama Vou botar pra machucar Esse é o RG sucessado Mais caro que o RG sucessado É a coleta da Dina Vou botar pra machucar DJ DJ componês É o bravo da putaria Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Mas quem vai te paga Eu tiro na testa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Mas quem vai te paga Eu tiro na testa DJ LK que tá tudo LK Não me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Isso só vai Toma 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 Eu não quero saber de nada Toma 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 No LK Aquela cena Taca taca Não vai me deixar Na vontade De você Toma 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 Bitcoin LK da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz de angustia Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu também te amo dos teus melhores anéis Você se esquece da porra da minha vida Você me vire e depois você atinge E nem me muda se te vale, imagina o teu coração Não é bem-vindo pra você ter amor Deixa que eu não... A novinha que falou Ciand antis scripture, pacote, 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 pacote e calde Eu Tincai o typo droga, pacote, 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 pacote Ettio apaghetra e salga Cavala, cavala Sei que tu é brava, mas só eu sem te domar Sei que tu é brava, mas só eu sem te domar Avala, cavala Sei que tu é brava, mas só eu sem te domar Sei que tu é brava, mas só eu sem te domar LK, da Escócia Ei, João Mello Acha que eu não te conheço, mas quero que eu sou seu fã Eu vejo toda a sua voz de angustia Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo Eu tenho mentira dos teus melhores anéis Você se espera na porra da minha vida Você me vira e depois você atinge E não me muda, se não vai me ajudar Você não é bem-vindo pra você, nem calma Ai, eu sou o Pabllo Meu nome é Tairone Eu sou o Níqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos do Peck Art Meus amiguinhos do Peck Art Meus amiguinhos do Peck Art DJ, DJ, componente É o bravo da puta Se eu estiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu estiver solteiro, não vou perdoar ninguém Tem suas amigas puteane, eu vou comer Tem suas amigas puteane, eu vou comer Tem suas amigas puteane, eu vou comer Onde tem mim? Quarto na sala, no carro parado, sobe Que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no carro parado, sobe Que eu tô pronto pro toma, toma, toma De ladinho tem um lobo, tá devagarinho Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Fui convocado e brotou aqui na linha Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate